Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje tá muito legal, pessoal, porque hoje, quer dizer, amanhã vai ser o meu último dia de aula. Entre aspas, pessoal. Por que entre aspas, Lívia? Porque, gente, amanhã vai ser uma festinha, uma confraternização, gente, dos colegas, né, dos meus colegas da nossa sala. Vai ter uma festinha, a gente vai levar alguns docinhos, alguns salgados e a gente vai fazer uma festinha muito legal. E eu resolvi gravar pra vocês, gente. Ah, gente, por que eu falei amanhã, gente? Porque estamos hoje com o dia, mas... Hoje é dia 11. 11, hoje é domingo e eu vou mostrar pra vocês arrumando as minhas coisas, porque, gente, não dá certo se eu gravar pra vocês amanhã em dia de aula, porque eu já acordo atrasada, gente. E atrasada, mas eu gravando, eu demoro, gente, pra vocês verem como que demora pra gravar os vídeos, gente. Por isso que hoje, domingo, eu vou mostrar pra vocês arrumando as minhas coisas. Gente, vocês estão escutando o barulho? Tá caindo um pé d'água, gente. Sério, tá? Agora deu uma parada, mas tava caindo um toró, né, mamis? Tava, muita chuva. E eu vou agora escolher minha roupa com vocês. E assim, eu já tenho ideia na cabeça, né, mamis? Eu só vou pegar mesmo. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. E só amanhã, eu não vou falar hoje que eu vou levar, né, mamis? É, amanhã, eles vão ver, de repente, eu preparando de manhã o prato. É, eles vão ver, a mamis preparando de manhã. Mas, pessoal, será que eles gostam disso que eu vou levar? É difícil uma pessoa que não goste, né, Lívia? Verdade. Mas, gente, eu quero saber qual doce ou salgado vocês mais gostam nessas festinhas, assim. Não precisa ser de escola, gente. Sabe quando vocês vão em alguma festa de aniversário, alguma festa de família? Me conta aí se você prefere doce ou salgado e qual desses dois você gosta mais, gente. Qual tipo de comida, assim, desses dois que você gosta mais, ok? Então, agora sim, né, gente? Antes de começar esse vídeo, deixa aquele super like e se inscreve no canal pra você que não é inscrito. E ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os novos aqui no canal. E também me segue nas minhas redes sociais, pessoal. Vai lá dar uma olhadinha, me segue lá. Eu tenho uns rios super engraçados, né, mamis? Isso. Muito legais. E sem contar que lá também você é mais ativa, né, Lili? Sim, gente. Aqui agora no canal não tá dando pra mim postar tantos vídeos. Mas agora que eu estou entrando de férias, pessoal, vai ter vídeos sim. Sabe, gente, deu e o Zizi fazer coisas que dá pra eles fazerem nas férias, né, gente? Muita gente fica em casa, né, sério? E eu e o Zizi provavelmente vamos ficar em casa também, né, mamis? Isso. A gente pode ter dicas do que você pode fazer na sua casa. Vocês querem esse vídeo, gente? Porque se vocês quiserem eu posso trazer esse vídeo pra vocês, tá bom? E aí, Zizi, você quer fazer esse vídeo? Sim. Então, ó, deixem aí nos comentários essas duas perguntinhas que eu fiz aí pra vocês, tá bom? Mas agora sim. Sem enrolação, bora começar o vídeo, né, gente? Porque eu já enrolei demais. Pessoal, aqui que ficam, assim, os meus shorts, alguns vestidos que eu dobro, assim, sabe? Aqueles vestidos, assim, e algumas blusas minhas. Só que assim, gente, não tá tão organizado, mas, olha, gente, tá mais ou menos, tá mais organizado do que tava antes, gente. Meu Deus, vocês nem imaginam. Ela é muito bagunceira, essa Lili, viu, gente? Eu? Ela é muito bagunceira. Ela pega uma roupa e bagunça as outras de cima, tira embaixo. Vocês são assim também? Ai, meu Deus. Gente, não me deixem, não. Vocês são assim também. Eu espero que sim. Mas vamos lá, gente. Gente, então, eu vou começar com esse conjunto aqui. É um conjunto, é um short e uma bomber, que é muito lindo. Gente, esse short, de tanto que eu uso a Mami's, briga comigo, de tanto que eu uso esse short. Gente, ele é muito confortável e muito lindo. Ele é muito estiloso, gente. Ele é muito fashion, olha isso. Ele tem esse vazado aqui, super lindo. Embaixo é um short, aqui. E aqui em cima, ó, esse vazado lindo, lindo. Eu amo demais esse short, gente. Olha, o tamanho dele é perfeito. E agora, eu vou pegar a bomber, que é o conjunto. Eu amo usar eles juntos. Olha. Essa daqui. E agora... Ah, é, tem que pegar o tênis, né, gente? É, você vai descalça, Lili? Não, né, gente? Então, eu acho... Ali eu nem vou mostrar, porque ali tá bagunçado, viu, gente? Olha. Gente, é porque eu não tenho só meu tênis aqui, tá? Assim, eu uso muito meu All Star, que é o meu tênis favorito. Mas, como tá muito preto, tipo, vai ficar uma coisa preta e branca, assim, eu acho que eu vou escolher esse meu tênis aqui, que ele tá um pouco sujinho, porque eu também uso muito ele. Mas, ele é muito lindo. Ele é tie-dye, gente. Eu amo muito esse tênis. E o desenho lá da minha tênis aqui tem uma frase que é weird neon. Então, vai combinar super. E tem essa corzinha aqui. Essa é a cor da minha camiseta. Então, a gente vai nesse tênis aqui. Gente, essa parte aqui, ignorem, tá? Porque essa daqui é onde fica as minhas blusas mais grossas. Então, quando eu puxo essas daqui, que é as que eu uso no dia-a-dia, acaba desorganizando tudo. Aqui é a roupa do balé e aqui outras camisetas daqui também. Mas, a camiseta que eu vou usar é esta daqui, gente. Olha. Se você me segue no Insta, você já me viu com esse look, gente. Eu amo demais essa camiseta com aquele conjunto ali. Então, se você me segue no Insta, você já me viu com esse look, né, mãe? Bom, então, esse daqui vai ser o look, ó. Eu tinha falado pra vocês aqui, ó, do detalhe verde aqui, neon. Então, vai ficar super lindo com aquele tênis. E agora, pessoal, eu vou me arrumar pra vocês. Me colocar o meu pijama, escovar os dentes. E amanhã, vocês vão me ver com esse look aqui, gente. Vai aparecer, mas ele quer falar. É o Uguinho, gente. Deixa eu pegar ele aqui, porque faz tempo que vocês não veem o Uguinho. Vem aqui, não. Olha, pessoal. Olha, gente, o tamanho do Uguinho. Olha isso. O Uguinho tá um Uguão, né? Ele tá gigante. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Adeus. Tchau. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Mas, ok, eu vou aqui rapidão, aqui no banheiro. Eu vou trocar de roupa. Mas, primeiro, gente, eu vou amarrar ou escovar o dente. Porque se eu escovar o dente, saca roupa, eu posso sujar a roupa. E eu não quero sujar a roupa, né, gente? Então, vou escovar aqui os meus dentes. E dá pra ver que o espelho tá bem limpinho, né, gente? Mas agora eu vou escovar o dente. E vou mostrar pra vocês a minha escova de dente, pessoal. Que ela é muito diferente. Pronto, pessoal. Já coloquei você no lugarzinho de sempre. Agora, eu vou mostrar uma escova de dente aqui, gente. Eu vou mostrar uma escova de dente aqui, gente. Que é essa daqui, gente. Ela é black. O nome dela é black. Esqueci, gente. É black alguma coisa. Ela, tipo... As cerdas delas são muito macias. Elas são ultra macias. Eu usava uma escova que era de média, tipo... As cerdas dela era média. E aí, a minha dentista falou que não pode. Que tem que usar... Eu tenho que usar a escova extra macia. Eu tô usando agora essa daqui. Olha as cerdas dela, gente. São muito macias. E agora eu vou escovar o meu dente. Já terminei de escovar o dente. E agora eu vou lavar o meu rosto com o nosso sabão. Que vocês já sabem, né, gente? É esse daqui, pessoal. Mudou a embalagem, vocês acreditam? Olha só que eu não tenho outra embalagem pra mostrar pra vocês. Mas eu não sei se vocês lembram. Era uma... Desse tamanho, assim, eu acho. Ele era mais gordinho. E ele era todo laranja. E agora ele tá assim, gente. Eu achei muito lindo. Ainda continua 200ml. Eu achei que ficou muito lindo essa embalagem, gente. E, pessoal, pra quem quer saber... Pra quem que é novo no canal, né? Esse daqui que eu uso até de outro dia na Acne Profit, gente. Ele é muito, 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 muito bom, gente. Deu super bem no meu rosto. Gente, sério, ele é muito bom. Eu adoro muito ele. Pessoal, enquanto a Lili tá se trocando, tô aqui preparando o prato que ela vai levar, né? Ela vai levar pão de queijo. Vou assar esse um quilo aqui. Enquanto isso, eu vou preparar. Tô lavado, gente. Eu ainda tô com essa cara de sono. Porque o sabonete caiu no meu olho. Tá ardendo um pouquinho, tá? Mas, gente, ó. Já tô aqui acordadíssima. Deve me dançar um pouquinho aqui também. Vamos alugar aqui. Né? Oi. Pra, né, a gente começar o nosso dia bem. E agora eu vou trocar de roupa e eu já volto pra mostrar como ficou esse look pra vocês. Só eu já coloquei aqui. Não vai dar pra vocês irem em short, mas depois eu falo pra mamis me mostrar aqui pra vocês. Mas assim que fica a parte de cima, eu adoro, gente, como fica aqui. Ó, aqui fica neon, gente. Eu acho isso muito legal. O detalhe neon aqui que tá escrito, gente. Esqueci que tá escrito. Tá escrito alguma coisa. Eu esqueci, gente. Mas fica muito lindo. E daqui a pouco, gente, eu vou fazer um alinhado rosa, né? Pra combinar com a minha camiseta, gente. Meu tênis também. E agora, vamos lá tomar café? Porque eu estou morrendo de fome, gente. E eu, mais fome, não dá certo. Então, vamos lá. Eu não quase esqueci. Vou passar um desodorante, né, gente? Porque eu não posso ir fazer tudo pra escola, né? Gente, eu cheguei aqui na cozinha. E agora, eu vou tomar o meu café. E vou mostrar pra vocês o que eu vou levar, gente. Eu acho que a mamis já mostrou, mas eu vou mostrar de novo. Porque agora eu que vou mostrar. Gente, eu vou levar pão de queijo, pessoal. Quem não gostar aí de pão de queijo, vocês gostam? Ela responde a pergunta que eu fiz ontem, gente. Que é a mamis prepara aqui na Airfryer. E daqui a pouco já fica pronto. Enquanto isso, eu vou tomar o meu café. Pessoal, cheguei aqui. E agora, eu vou fazer a minha maquiagem, gente. Que é uma coisa assim... Básica, 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 básico, básico, tudo básico, sabe, gente? Sim. Não é negativa. Que eu ainda não encontrei. Aí eu uso essa base aqui. Que assim, tá limpa. Que é do meu tom de pele. Faz a atenção da mamis. A mamis é mais clara do que eu. Então, né? Se eu passar, eu vou ficar... Eu quero as parzinhas, né? Então... Não é pra tanto, né, gente? Mas fica, assim... Diferente do meu tom de pele. E, gente, eu só passo... Com... Passei demais até. Eu só espalho aqui, na tese, onde eu tenho os monchinhos. Só, gente. E depois, no resto do rosto, eu faço pó bem linda, né? A minha esponjinha. Eu tenho outra, gente, que ela tá inteira. Mas eu acho que eu esqueci lá fora. E eu não vou voltar lá fora pra pegar. Só pra pegar aquela esponjinha que eu não esqueci comigo. Ai, gente. Mas... Vou passar aqui também. Gente, passei demais. Que isso? Gente. Minha gente, calma. Tô seguindo mais. Pronto, gente. Já espalhei. É porque tá com outra luz aí. Não dá pra vocês verem. Mas eu já espalhei aqui. Eu tô olhando pra cá porque aqui tem o meu espelho, tá, gente? E agora? Passar um pouquinho do pó. Será que eu não esqueci? Já passou pó? Ai, não, gente. Eu esqueci. Por que que eu não faço? Tem um monte de coisa que eu esqueci. De qualquer jeito, já tem que botar lá, né, gente? Eu tenho uma máscara de cílios aqui. Só que eu prefiro aquela. Eu fiz o teste esse dia. E aí, aquelas cílias ficam maiores. Então, né? Gente, o meu pó usa esse daqui. Pra dar ilusão. Pó compacto ultra pino. Tudo isso daqui, porque eu não tava conseguindo fazer nesse espelhão. Eu tive que fechar aqui. Mas, olha, eu achei que ficou muito grande. Aqui, assim, não vou deixar assim mesmo, hein, gente? Quebrou a ponta do negócio. Acabou não botar nem mais esse daqui pra fazer. Mas aí, ó. Eu já fiz aqui e aqui. E agora eu só vou puxar aqui com vocês. Olha, gente. Eu passo bem aqui, olha. Aqui no canto. E já fiz aqui. Porque eu já tava ali no espelho. E aí, eu aproveitei. O que que eu faço? Eu vejo... Quanto mais fino, melhor, gente. É porque se você quiser mais grosso, pra dar o efeito de sombra, pode ser também. Mas como eu quero fazer tipo uma alinhada, eu tô tentando deixar mais fino. É muito estranho quando você faz no início. Mas depois que você vai pegando a prática, dá tudo certo, gente. Pronto. E agora, gente. Eu gosto de dar um pontinho de luz. Aqui no canto do olho. Tá aqui. Pronto, gente. Arrumei, olha. Ficou super lindo. Agora eu só passo a máscara dos cílios. Vou aqui no espelho, porque senão eu vou enfiar a dente do meu olho. Olha, gente. E agora eu tô passando um tint balm, gente. Que é assim. O meu novo batom. Eu não uso mais batom. Só uso o tint balm, gente. Esse daqui é maravilhoso. É que é um lip tint. Só que hidrata a boca. Vida feca. Cole o tint. Gente, tá ficando aqui, gente. Olha como ficou. Fiz aqui, pontinho de luz. E o batomzinho. As funicais já ficaram prontas. Gente, olha. Ficou de gentil que eu gosto. E o crocante. E agora, eu vou estar indo pra escola, gente. A mamis que vai me levar. E quando chegar perto, eu mostro pra vocês. Pessoal, já estamos indo aqui pra minha escola. Gente, tô muito ansiosa. Agora a gente já tá indo, né, mamis? Amamos aqui, né? Oi. Gente, eu tô muito ansiosa. Hoje vai ser o nosso último dia. É um dia legal e triste ao mesmo tempo. Porque ano que vem, eles vão misturar as salas. Então, não vai ser mais a mesma sala. E por isso que a gente tá muito triste. Porque a gente gosta muito da nossa sala, gente. E a gente tá muito triste. Mas, ao menos, sempre feliz, né, mamis? É, verdade. Não vai descansar. É, gente. E, olha, gente. O meu cabelo. Fiz duas trancinhas. Eu não, né? A mamis. Né? Mas, estamos chegando perto da escola, gente. Ai, meu Deus. Gente, ó. Aqui na luz, olha como ficou. Eu adorei. Oi, Lili. Oi, gente. Eu sou o melhor amigo da Lili. Ela me dá... Mentira. Ela deu uns conselhos bons, viu? É mentira, gente. Eu esqueci que a Lili tá ali, né? Ela ficou com vontade. Ela tava lá em cima. Vai pro canal da Lili. Olha, a Clara tava com o cabelo rosa quando eu gravei. Vamos fazer no banheiro. No banheiro? Ah, não. Deixa o like, Brasil. Deixa o like, Brasil. Pessoal, eu já cheguei em casa. Agora já estou indo pro teatro. Gente, não deu pra mim mostrar muito na escola porque, gente, tava muito bagunçado, muito organizado. Gente, era pra ser cada um na sua sala. Só que aí, eles misturaram tudo. E aí, gente, tava uma bubuca, assim, eu gostei e não gostei tanto, gente. Não gostei dessa parte da bagunça. Mas eu cheguei em casa, tomei banho, comi, gente. Já me arrumei aqui. E agora eu tô indo pro teatro, gente. E a minha coreografia vai demorar um pouco. Então vai dar pra me mostrar um pouquinho de lá pra vocês. Pessoal, já saí do teatro, gente. Foi uma correria. Não consegui gravar muito pra vocês. Gente, tô muito cansada. Amei. Queria dançar mais de uma vez, gente. Igual ano passado, eu dansei quatro vezes. E assim, gente, foi incrível. Espero que vocês tenham gostado desse meu dia que foi muito corrido. E foi isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os novos aqui no canal. E segue também nas minhas redes sociais que estão passando aí pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. E um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.